Se liga, esse cara pegou uma serra elétrica para cortar o chifre dessa vaca que já estava atravessando a cabeça dela. Com toda a certeza, esse simples gesto do rapaz aliviou e muito a vida do animal. Olhando essa situação, eu lembrei de um outro bicho que infelizmente não tem a mesma sorte da vaquinha. A babirusa é uma espécie de porco do mato que vive lá na Indonésia. O que mais me impressiona, e eu acho que vai impressionar você também, é a anatomia desse animal. Porque os seus dentes se curvam sobre a sua cabeça e entre os seus olhos, terminando com uma ponta extremamente afiada. Até aí, parece nada demais, não é mesmo? Entretanto, conforme esse suíno vai envelhecendo, os seus dentes crescem tanto que formam uma curvatura. Fazendo com que eles perfurem o seu próprio crânio e lentamente faz com que eles percam a sua própria vida. Mas e aí estudante, você sabia dessa curiosidade ou já tinha visto esse vídeo da vaquinha em algum lugar? Ou pior, já tinha pesquisado ou já tinha visto alguma informação sobre as babirussas? Comentem aqui. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que também vão gostar dessa curiosidade. Valeu, tamo junto e até.